Olá YouTube, eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente e hoje nós vamos plantar uma muda de café. Esse pezinho de café aqui pra mim representa muita coisa, porque foi o único que eu consegui fazer, brotar e manter. É muito importante que você plante também itens que sua família vai consumir, que você pode consumir no dia a dia, tá? O café é uma planta que eu vou precisar aprender um pouco mais sobre todo o trajeto dela, como secar o grão, torrar, moer. Eu vou ter tempo pra fazer essa pesquisa, eu vou poder mostrar isso pra vocês no futuro aqui no canal. Esse é o Guia do Sobrevivente, eu sou o Batata, eles são os meus ajudantes batatinhas. E hoje a gente vai mostrar pra você todo o ciclo do café, desde a hora que a gente plantou o café até a hora que ele vai pra xícara. Você vai saber tudo o que você precisa pra produzir café na sua casa. Nossa busca pelo café começou alguns anos atrás, quando nós conseguimos algumas sementes. E plantar isso é extremamente fácil, basta você colocar numa caixinha de leite as sementes lá dentro e esperar germinar. Esse é o ponto ideal pra colheita do café. Pra fazer a secagem do café nós usamos dois métodos. O primeiro método consiste em você pegar as sementes que estão maduras, colocar num pratinho, numa peça de metal e colocá-la direto no sol. O segundo método é o que ele tá fazendo aqui, tá? A gente vai pegar as sementes, vai apertar ela, limpar ela já na hora, tá? Tirar a casquinha dela, que ela vai ficar assim. O que vocês estão fazendo? Tirando a casca do café. É divertido? Está. Ele pula? Hã? Ele pula? Não. Não? Parece que pula. Depois disso, a gente vai deixar isso daqui fermentar por dois dias e aí sim, passar água e levar pro sol. Essa é a forma mais tradicional de se fazer, pegar o grão inteiro e colocar ele no sol por cinco semanas. Isso mesmo, cinco semanas. Depois disso, o grão fica literalmente quebradiço. O grão que você vai fazer dessa forma aqui, tirando a casca antes de secar, ele fica exatamente dessa forma aqui. Totalmente limpo e pronto pra ser torrado, ok? Ele também fica cinco semanas no sol. Então agora temos que fazer a pilagem desse grão, que consiste em bater pra quebrar toda essa casquinha aqui. Então, já tem várias aqui setinhas. Agora a gente vai buscar a colete. Depois de seco e batido num pilão, esse é o aspecto do grão. Você tem que remover todas as impurezas, todas as casquinhas dele. Agora é a hora de torrar. Geralmente a produção doméstica não é muito grande, então você não vai precisar de mecanismos muito complexos pra poder torrar o seu café. Uma simples pipoqueira dessas vendidas em loja de R$ 1,99 vai resolver o seu problema. Agora é fogo baixo e... Não parar de mexer a panela. O cheiro deve estar aos dois quilômetros daqui. O próximo passo é você moer o grão. Ou você tem um daqueles moedores muito estilosos, como era usado antigamente. Ou então você usa um liquidificador ou um mixer. Nós vamos usar o mixer. Eis aqui nossos resultados. O pó tá bem fininho, ok? Olha só. Grãos torrados você guarda num vidro e mantém longe da umidade por mais de um ano, ok? Já pra preparar um único café, você precisa de duas colheres de grãos antes de moer. Duas colheres de grãos dá uma conchinha como essa daqui e uma conchinha como essa daqui você faz 180 ml de café. Vamos tomar. Vamos tomar. Experimentar o café. Chega a ser até meio emocionante. Esse aqui é o primeiro café que nós produzimos aqui na nossa casa de maneira autossustentável. Sabe que gosto tem? Tem gosto de vitória. É o melhor café do mundo, sem sombra de dúvida. Você é o nosso barista. Ficou gostoso? O Léo agora. Vai lá, bonitinho. Primeiro café da casota. Você pode sim se tornar mais autossustentável em vários quesitos na sua vida. E esse vídeo do Guia do Sobrevivente mostra pra você que café é um desses itens que você pode plantar, colher, torrar, moer e preparar aí na sua casa, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, favorito e compartilhe. Não deixe de deixar os seus comentários aqui porque isso é extremamente importante e ajuda pra caramba, gente. E assim que nós tivermos mais colheitas autossuficientes aqui no canal, a gente mostra pra você. Então, cara, se inscreve aí. Eu sou o Batata. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho